Temos, nesse momento, uma entrevista da delegada Ivalda falando sobre o caso Cupertino. Acompanhe. É determinado pra onde ele vai. Se ele disse que não foi o autor do crime, ele diz o que nesses três anos? Não, mas é isso que eu digo, ele não é muito coerente, né? Ele estava empolgado. Ele estava armado? Não, não, sei não. Desarma nada de arma. O que? Estava empolgado? Estava empolgado, fala que... Primeiro parece que estava feliz, aquele monte de gente lá. Nós procuramos um lugar errado. Em seguida, ele fala que vai provar a inocência dele. Ele estava quanto tempo lá no hotel? Ele ficou aproximadamente uns 10 dias, né? Que a gente sabe que foi... Já falaram de 30, outros de mais tempo. Nós, na divisão de capturas, tínhamos informação dele há 15 dias que ele já tinha voltado pra região. E os próximos passos na investigação? Com a prisão dele, vocês vão tentar chegar em outras pessoas que acobertaram lá? Mas o que acobertaram já estão respondendo, né? Os que deram, que ajudaram ele na fuga, estão respondendo já por favorecimento pessoal. São dois, né, doutor? São dois. Ele confirmou que estava em outros países? Não, não. Sem celular. Ele confirmou que passou para outros países, doutora? Não, ele nega que tenha ido para outros países, inclusive paraguaios. A gente tem esses dois, não suspeita demais? Alguém envolvido dando cobertura? Família, mas o que é, que a gente já sabia, né? A família é meio óbvio, né? Até natural que... Ontem ele pediu pra ligar pra uma irmã. Quem da família, doutora? Uma das irmãs. Ele pediu pra ligar pra uma das irmãs. Conseguiu falar? Não conseguiu contato. Acho que ela não quis atender. E onde mais ele passou durante esses três anos? Não, ele fala o seguinte, que foi mesmo, que é Ponta Porã, que é o início. Aí ele ficou em uma fazenda que trabalhou, saiu, que ele saiu de lá porque a mulher, uma mulher lá da fazenda denunciou ele, que foi onde o DHPP esteve, lá atrás, né? E então, ele ficou fazendo. Ele falou que saiu uma das vezes, ele falou que pegou carona no caminhão de melancia. Mas essas, gente, são as histórias que ele fala, porque a gente perguntando ali, e é informal, né? Porque formalmente ele não quer falar. Tá bom? Obrigada. Tá bom? Imagina. Bom, essa é a delegada Ivalda Aleixo falando sobre a prisão de Paulo Cupertino. A Jovem Pan acompanhou ao vivo a entrevista e toda a nossa reportagem mobilizada nesse caso. Inclusive, ontem, o repórter Michael Mendes acompanhou com exclusividade a chegada dele ao Palácio da Polícia, na região central aqui de São Paulo. Muita confusão nessas chegadas. E agora também, a expectativa de saber o que vai acontecer com ele depois da prisão de Paulo Cupertino. A Jovem Pan segue acompanhando. A nossa reportagem está lá. Em instantes, outras informações.